Pelo menos 10 presos tentaram fugir de uma das celas da Central de Flagrantes, em Teresina. A tropa de choque do Rony foi acionada para dar apoio e realizar uma vistoria. Nesse momento, os homens da tropa de choque do Rony entram aqui na Central de Flagrantes para tentar manter a ordem. Eles estão sabendo que há uma possibilidade de fuga por parte dos detentos que estão aqui dentro nas celas. O clima é tenso. Todos os presos rebelados foram contidos. Os policiais encontraram quatro camisas com barro de uma das celas da parede que dá acesso ao banheiro. Foi repassado que estava uma movimentação muito, assim vamos dizer, elevada aí, foi um barulho e algum barulho que a gente estava escavando. E uma infiltração na parede que possa ser usada para a tentativa de escavar a parede. O procedimento que vocês fazem diante de uma situação como essa? O procedimento é tirar cela por cela, colocar os detentos em segurança e verificar a cela e retornar novamente.